Atenção passageiros, vamos estirar em Nova Iorque. ABC da Amazônia, Ford Ilândia. Um sonho perdido às margens do rio Tapajós. Aqui o empresário americano Henry Ford, criador da linha de montagem de automóveis, investiu uma fortuna para criar um polo mundial de produção e exportação de borracha, a Ford Ilândia. Os restos da cidade abandonada ainda conservam vestígios do jeito americano de viver. A experiência durou menos de 20 anos. Não resistiu às pragas que atacaram as plantações de seringueiras e à queda do preço internacional da borracha. Henry Ford tinha medo das doenças tropicais e, por isso, nunca visitou a Amazônia. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em louveira e vinheto e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser saboreada o ano todo. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, umaela em tengas a festa do OMG. O Circuito das Frutas doọ dias de ser o amor. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ver, as folga Dias da árvores pocas, a festa do Munho. O Circuito das Frutas das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser sabores. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de quase furar o papo de um pretendente, a fêmea desiste dele. Os de papo murcho são os que já conseguiram uma companheira. Quando chegam os filhotes, é obrigação do pai providenciar a comida. Essas fragatas escolheram nesse lugar o arquipélago de Currais, a 12 quilômetros da costa do Paraná, por causa da oferta de alimento e do ambiente favorável. A CIDADE NO BRASIL Alô Brasil, aqui tem educação! Quando se trata de adaptação ao meio aquático, nenhum pinípede se compara aos cetáceos, ou seja, os golfinhos e as baleias. Eles foram os primeiros a retornar para os oceanos, há aproximadamente 55 milhões de anos, e ao longo desse tempo, desenvolveram especializações engenhosas. O formato hidrodinâmico do corpo e as poderosas nadadeiras caudais dão o impulso necessário para que se movam com rapidez e eficiência. Para facilitar a tomada de ar na superfície, o orifício respiratório se deslocou para o dorso. Assim, não precisam tirar a cabeça d'água para conseguir oxigênio e estão sempre atentos a possíveis predadores. As baleias têm dois orifícios respiratórios, remanescentes das narinas de seus antepassados terrestres. Já os golfinhos, curiosamente, têm apenas um. Outra adaptação importante foi o desenvolvimento de uma camada de gordura que serve de isolamento térmico. Ela é essencial para manter a temperatura, já que na água, a perda de calor para o ambiente é muito maior do que no ar. Protegidos do frio, baleias e golfinhos se adaptaram à vida em regiões inóspitas e de águas geladas. Alô, Brasil! Aqui tem educação! Vem para o jogo! Vem com a Bete Ferro! Vem com a Bete Ferro! Vem com a Bete Ferro! Big Brother Brasil Oferecimento Skol A vida manda quadrado Não perca o rebolado Omo líquido Imbatível nas manchas mais difíceis Novo Paleo Fire 2014 Topa tudo! Guaraná Antártica Todo mundo quer Só a gente tem Eusef Tratamentos sob medida que transformam seus cabelos E chocolates Brasil Cacau Trufas deliciosas, cremosas e irresistíveis gucken-se a mantener ali sombra Su Benあり Dissol A U A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto